Sentados na entrada do hospital, os primos esperam a hora da visita de um parente acidentado. Ele sofreu um acidente de carro, ficou quase 60 dias ali no OTI e agora ele está na enfermaria. Aldorano diz que o irmão só está vivo graças ao atendimento no Hugo e chegou a temer pela recuperação dele quando soube da crise no hospital. A gente ficou preocupado sim com aqueles dias, com a crise, mas vai Deus ajudando, vai normalizando. O diretor-geral do Hugo diz que as dificuldades continuam, mas foram amenizadas pelo último repasse feito pela Secretaria de Saúde. Eu tenho plena convicção da ação positiva que a Gerir sempre fez no hospital, desde que receba o dinheiro necessário para tal. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 27 milhões de reais das contas do Estado para o pagamento de dívidas com a Gerir, organização social que administra o Hugo. O Estado pediu a reconsideração do bloqueio, mas o juiz da sétima vara da Justiça Federal em Goiás manteve os bens bloqueados. Segundo o superintendente da Gerir, a dívida com o Estado é de cerca de 44 milhões de reais. A gente tem um contrato de gestão em que eu tenho que cumprir metas. Se eu cumprir todas as metas, eu recebo o valor integral e em dia do repasse, para custeio com pagamento de materiais, medicamentos e funcionários. O que acontece é que nos últimos dois anos, esses repasses não foram feitos, nem de forma integral e muito menos em dia. No dia em que os bens foram bloqueados, a Gerir diz que a Secretaria Estadual de Saúde não pagou uma dívida de 21 milhões de reais, como mostra este documento. A Secretaria alegou que as metas de cirurgias não foram cumpridas. E a OS disse que não poderia cumprir porque faltava remédio e os funcionários pararam de trabalhar. O Conselho Regional de Medicina acompanha a situação. O Conselho vê com preocupação, acompanha o que está acontecendo ali no hospital, e não só no Hugo, toda a rede de hospitais estaduais e privados. E nós esperamos que o Estado, nós torcemos para que essa gestão se finalize mantendo o serviço aberto e dentro do que a população precisa.